A Secretaria de Segurança Pública desistiu da aeronave tipo Schweizer, que foi cedida pelo Ministério da Justiça em agosto do ano passado. O helicóptero de pequeno porte era semelhante a esse que aparece na foto. De acordo com a SSP, a aeronave era utilizada no estado do Piauí, mas durante manutenção foi verificado que não serviria para uso aqui em Sergipe. Hoje, o estado de Sergipe possui um helicóptero e um avião bimotor em pleno funcionamento e a disposição para serviços de segurança pública, defesa social e atendimento aeromédico. O DER colocou sinalização nos lagos da Orla da Atalaya a pedido do Corpo de Bombeiros. A medida foi tomada uma semana após a morte de uma pessoa por afogamento. A placa indica que os lagos possuem 4 metros de profundidade e que é proibido nadar. Técnicos da ADEMA resgataram um jacaré do papo amarelo que estava num canteiro de obras em frente ao campus da Universidade Federal de Sergipe. Também foi resgatada uma cobra da espécie salamantra encontrada numa casa no conjunto Augusto Franco. Foi resgatado um jabuti também. Todos os animais foram soltos em área de reserva ambiental. Este ano, 159 animais já foram resgatados. Policiais rodoviários federais apreenderam um papagaio que estava sendo transportado num carro de passeio pela BR-101. O animal estava numa caixa de papelão. O motorista informou que recebeu 20 reais para o transporte. Os agentes conseguiram localizar o dono da ave. Ele informou que comprou na Bahia e seria vendida por 400 reais. O papagaio foi levado para a ADEMA. Empoçada a nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas. Durante a solenidade, o jornalista Edmilson Brito tomou posse com o presidente do Sindijor. A nova diretoria para o bienio 2019-2020 também foi empoçada. Os repórteres da TV Atalaia, Marcos Couto e Aline Aragão, além do produtor Fredson Navarro e o cinegrafista Miro Ribeiro, fazem parte da nova gestão do sindicato. Católicos participam de novena em homenagem a São Cosme e São Damião, na paróquia que leva o nome dos santos, no Conjunto Maria do Carmo II, bairro Olaria, em Aracaju. As celebrações seguem até o dia 29 deste mês. O tema escolhido para as festividades deste ano é A exemplo de São Cosme e São Damião, sejamos vocacionados a amar e servir.